Se não é do mesmo jeito, deve ser a internet não. Infelizmente, ele não poderá fazer muita coisa. Zero visualização. O watch já chega como, moleque? Eu não se amo, filho. Respeita. Salve a água, e aí, mano? As notificações estão chegando só depois. E aí, Zmine. Salve e Silver. Vamos ver. Acho que agora vai dar certo, mano. Agora a gente vai jogar. Só que pena que não vai... Não vai ter como fazer... Mesh Mandu aqui. Tô de boa, Zmine. Tô, mano. Caraca, mano. Eu fui ver um negócio ali. Galera, deixa o like. Que é isso, Thiago. Valeu, mano. Gente, mano. A galera deixa o like, assim, que eu gosto. Fazer uns 5x5. Doeira. 56, 46, 49. 56, 46, 49. 56, 46, 49. Pô, pude jogar muito, mano. Pô, tu viu o último short? Tá maluco, pai, é a massa. Tamo junto, Zmine. Segura na tela e... Clica no like. É isso aí, mano. Faz sorteio de gemas. Pô, velho. Eu só tenho transferência agora pra copinha, velho. Se eu tivesse 2 transferências, eu fazia. Mas... Próximo mês... Eu vou ter 4 transferências. Então eu vou fazer bastante sala premiada. Bastante mesmo. E valendo muita gema. Não vai ser só 100 gemas, não, fi. Quando eu faço salinha premiada, é... É 1000 gemas. Confio. Mas é bastante. Mandei com vídeo de amizade. Ô Bernardo, se tu colocou a tag, mano, igual o flash aí... Aí eu vou aceitar, tá? PPV. Calma aí. Não... Foldou um monte de mensagem não, né? Deixa eu só... Deixa eu só amassar nessa partida aqui. E... 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 Vocês me quebram. Só me tomou. Corri, voltei e... Ó o fake. Ó o fake do garoto. Fake sem efeito. Ó, essa lenda aqui que também tá na copinha. Já atrasou um pouquinho. Rx... SZ7. Mano, essa copinha era minha, fi. Ai, tu tomou, Rafa. Ei, toma. Já, já eu vejo PV, tá bom, mano? Só vi stage. Nossa, tu tomou agora, velho. E olha que foi um reflexo. Que filha da mãe, mano. Ele morre, mas me mata. É isso aí, galera. Segura na tela aí e deixa o like. Tamo junto. Colocou o PP no nome? Beleza, mano. Vou adicionar sim, tá? Gente, quem quiser entrar pro clã aí, eu tô adicionando. Apenas 50 membros, hein? Depois que bater os 50 aí, eu vou tá adicionando só quem fizer doação. Aproveita. Vou morrer mais rápido junto. Bem isso, velho. Caraca, mano. Negócio bem simples. É só eu bater no spin e voltar. Aí tu vai... Só me assopra. Aí eu morro junto. Sacanagem. Faz que nem um subs tira amizade se matar com você. Pior, né, mano? Eu vou fazer isso. Aí está. É de F agora, mano. Valeu pela ideia, Sylvie. Se subser aquele já ia rir demais. Vê essa aqui. O menino botou ali. Me adivinhou, né? Não se investe pra dar copinha, foi mal. Não se ganhava. Se eu fosse, eu ganhava. Pô, eu fiz toda a sorte, mano. Que foi adiada. Caraca, teve uma bagunça, velho. Na hora de fazer o Steam. Galera se inscrevendo duas vezes. Escrevendo sozinho. Depois disse que botou o nome Dudu. Eu acredito que teve uns que colocaram mesmo o nome Dudu. Mas eu acho que... Um erro ali foi meu também. Porque eu tinha criado dois formulários, entendeu? Eu tinha criado dois formulários. Aí eu acho que eles se inscreveram numa que eu coloquei o... Batedor. Dois... Dois coisas de resposta lá. Aí depois eu anulei aquele. E fiz outro. Agora que eu me lembrei, mano. Cagou, hein, Wolf. Não, eu sei só. É que te liga, mano. Te liga só. Eu fiz um, né? O primeiro. O primeiro foi... O último que eu fiz, entendeu? O primeiro que eu fiz foi o mesmo do último que eu fiz. Porque... A galera tava só se inscrevendo, mano. E não colocando o nome do time, né? Aí, beleza. Eu fui e fiz outro. Uma outra parte pra preencher com o nome do time. Porque a galera não tava colocando quando tinha só um. Aí, véi. Depois eu alterei isso. Porque a galera também não tava colocando o outro. Eu disse, mano, eu vou deixar assim mesmo. Não vai complicar. Aí eu deixei do jeito que tava. O primeiro. Não sei se tu entendeu. Depois eu explico direito. Mas, pô. E fica ruim também porque... Eu coloco a live lá, véi. E ninguém entra no link da live. O que aconteceu aqui? Só um mole. Aí, tipo... De 30, 40 inscrições, vem só 2. Na live. Exagerei. Vem uns 15. Pô. De 30 inscrição, véi. Vem só 15 na live. Aí vai ficar ruim. Salve Dark. E aí, mano. Eita. Mano, quero que não me acertasse. Só tem desumilde aqui. Aí. Oi, Alessandra. Salve. Galera, peraí rapidão. Deixa eu só me concentrar aqui. Deixa eu só dar uma bombada aqui nesse cara. Eu sou direto, lenda. Ah, espátula não vale. Tá isso, véi. Quer ser o bicho? É um dos blocos. Tá aí, tomou. Ó, peguei tela esticada. Como assim, véi? Tá com a tela esticada. De pedido. Ah, beleza. Sub-zero. Aí sim, mano. Beleza, beleza. Salve Pimpa. E aí, lenda? Pimpa aí, mano. Bravo demais. O cara que me dava clipe no passado. Agora ele não me dá mais clipe nenhum. Tá só morrendo pra spin. Não é nome, Pimpa. O papo joga demais, mano. Confia. É melhor você parar de fazer cópia. Esse negócio não dá certo. Não. Eu vou fazer mais essa tentativa, mano. Eu vou criar o formulário de novo. Fazer a divulgação. Tudinho. Se der errado, mano. De novo. Eu vou fazer só sala premiada, mesmo. Tem que falar... Ô, sub-zero. Pode ser depois, mano? Um pouquinho? Pode ser um pouquinho depois da live? Eu não vou demorar muito aqui, não. Só duas horinhas de live. Mas eu vou te adicionar, tá? Suave. Suave, Alessandre. Tudo bom? Papo Boracal. Pô. Eu tava no servidor. Pô, se esse cara volta, eu clipava. Ele ainda perdeu. Que pena. EF demais. Eu também tô vendo aqui a galera, não. Não tô deixando o like, hein. Salve, Rafael. Eu tô aqui a lenda, mano. Vamos fazer mais x-skin? Vamos. Ou mais x-core. Vocês escolhem aí. Salve minha lenda. Salve aí, Cristine. Eu acho que tem... Caldo Boteco. Caldo Boteco. Pior que tá... Assim que tava o nome, né? Pô, mas eu acho que eu não vou caldo agora não, velho. X-core. X-core. Ele tá pedindo x-core aí, velho. Branco versus verde. Vamos, então. Salve aí, é... Rachel. Acho que é assim, né, mano? Rachel Santos. Salve minha lenda. Se eu falei o nome errado, perdoe-me. É o que? Branco versus verde, né? Ô, subs, eu vou lá, então. Branco versus verde, galera. Coloca o Boteco. Tá bom, tem que ser o Boteco. Coloca o verde ou branco. Agora eu vou de verde. Vou fazer de 26. 13 versus 13. Pô, flash é mesmo. Tem que adicionar, né, cara? Vou já adicionar, tá? Me lembra depois de novo. Salvei o Cod Miguel. Poxa, que eu fiz, velho. Tô indo lá já, pô. Tô indo lá já, pô. Mas dei mensagem lá. Bora, galera. X, Coen. Verde versus branco. Hoje é o torneio do W azul. Não, do W. Não, não vai ter mais. Acabou. É só copinha agora. E vai ficar pro próximo domingo. Ouvi o Gombom. Não vai ter mais, mano. Nem eu vou participar do torneio do W. Bora, Rafax. Ó, tem um carinha bem aqui, ó. Foi mal, foi mal. Carinha de branco aí, ó. Matei um. O cara voltou na luck, velho. Olha isso. Calma. Calma. Eita, vou passando direto aí. Escreto o Rafa. Esse cara aqui, ó. Mais. Ó o The Leaf. É de lutador branco. Boa, boa. É meu. Vai, vai, vai. Só comba, fi. Peguei o color. Ah, mano. A galera do time morreu. Boa. Boa. Caraca. Só me empurrar aí, hein. Nossa. Bloquezinho. Não, Rafa. Volta, por favor. Caraca, joga demais. Tá doido. Vou tirar a couve aqui, ó. Ó, Rafa. Amassou, mano. Ah, velho. O cara do meu time deu bombado, velho. Não pode, não pode. Sobe, Rafael. O cara do meu time... Aí me lascou. Sobe, rei, três. Mais. Galera, eu vou sair aqui rapidão do chat, tá? Do outro jeito. Cortei. Salve que lua. E aí, mano? Lembra de mim, papo? Davi BH7. Mano, eu lembro de um Davi BH7 mesmo. Mas, tipo assim, não... Não lembro muita coisa não, velho. Mas eu lembro do teu nome. Entendeu? Mas manda o código. Beleza, vou botar o código no chat. Beleza, subiu. Já dei, mano. Nem vi quem foi que ganhou, velho. Vamo de novo. Vai ser 26 mesmo. Ô, peraí, peraí, peraí. Não entra ainda. Deixa eu adicionar aqui quem colocou a tag. Nick, GG. Só quem tiver com a tag, hein, mano. Cadê o flash, mano? O flash disse que tinha... O flash, tu tem que entrar na sala, mano. Deve mandar convite. Bem mais fácil. Oi, PA Games. Tem quantos anos? Dezenove, mano. Noventa e sete meia três oito dois. Noventa e sete meia três oito dois. Vou ter que sair. Poxa, Miguel. Por que, mano? Nem jogou nenhuma partidinha. Mas tá de boa, suave na nave. Noventa e um anos. Ao contrário, né? Beleza, vou olhar lá. Ah, mano, entendi, velho, ó. Pô, mas valeu pra me avisar aí, tá bom, Suiz? Amaralzinho. Mano, fica com essa conta aí mesmo, tá? Pra prevenir. Pô, mano, sacanagem, né, velho? Ó o todinho, mano. Salve todinho. Alguém me ajuda. Salve todinho, lenda. Brabo. Vai jogar todinho com a gente? Todinho, mano. Eu não te mandei as músicas ontem, velho, porque o arquivo é muito grande. Aí eu tava... Eu tava esperando lá carregar, velho. Tava esperando lá carregar o negócio mó tempão. É mais de um giga, velho. Aí demorou que só de antes. Aí eu tive que sair, pô. Por isso que eu não terminei. Entendeu? Mas eu vou te mandar depois. Eu vou tentar mandar só algumas. Porque se eu mandar tudo, vai de F. Passa. Pega. Pega. Nossa, mano. Ó, peguei o fake. O que que eu fiz, velho? Só que não saiu. Ele voltou, na moral. O cara é brabo. Vou jogar 4v4. Pô, hoje eu não vou mais torneio não, Todd. Mas o próximo, mano. Pode crer que é nós, tá? Se tiver um 2v2, 3v3, eu vou falar com o Storm. Eu vou torneiozinho contigo, tá? Você tem quantas coroas? Coroas? Eu acho que eu tenho menos de 1k, velho. Mais 900. Calzinho? Pô, eu não queria cal agora, Todd. Tá suave, mano? Teve uma galera que me pediu pra ir cal aí, mas... Não tô afim de cal agora, não. Tem que ter minha permissão. Se for 3v3, eu vou ir no time. É, se for 3v3, tu vem. Duvido, Lorena. Meu Deus do céu, Lorena. Pega, fi. Ah, na moral, Lorena. Lorena. Eu te amo, Lorena. Eu te amo, Lorena. Olha os clipes que ela tá me dando, mano. Você tá doido. Eles então, Todd, hein? Valeu, mano, pela compreensão ainda. Pô, mano. A Lorena jogar muito. Tá doido de eu fazer um clip de 5 minutos só da jogada dela. A Lorena é o Lu, tá? Só pra... Justa mais ser o fixo. Não, mano. É porque ele tem cargo lá no... Servidor. Duvido fazer de novo. Mas, tipo, isso me faz ele... Me faz dele ser meio do. Esses cargos. Porque ninguém consegue... Ninguém consegue... Pegar os cargos dele. Então, praticamente ele é mesmo. Ele tá ganhando tudo, mano. O Storm chegou ganhando tudo lá no servidor. O... O... Tá quanto? 1 a 1, né? 1 a 1, não. 2 a 1. 1 a 1. O Storm, fala aí, mano. Tá quanto mesmo? Eu nem prestei atenção. Disco verde versus branco. Credo, mano. Um minuto aí é o osso. Toda vizinha. 20 segundos. E, Tordinho, qualquer 3v3 lá, mano. Pode me chamar, tá? 3v3, 2v2. Então, tá suave, mano. Falou aí. 2 a 0. 2 a 0 pro time branco, né? Então, beleza. Vai ser fácil, mano. Virada é bom. É nóis, Tordinho. Tamo junto, mano. É uma lenda. Falou, falou. Deixa eu fazer o placar aqui. 2 a 0. 2 a 0 pro verde, né? 2 a 0 pro time verde. Tamo junto. Cadê? Cadê o David, mano? Conseguiu entrar, David? Vai clipar aquelas bolas? Oxe, com certeza, Lu. Tá doido. Mano, tu já fez dois em revés, cara. Os dois foram lindos. Sabe, Rafael? Falou o código. Vixe, velho. 617826. Uma vaga só. Ixi, já era, mano. E é, fi. Ô, David, espera mais um aí, tá, mano? Na moralzinho. Viajar, Storm. Eu vou pro verde. Vem, Zeman. Meu time tá precisando de uma forcinha. Ô, David, eu tô dizendo pra tu esperar mais um pouquinho aí, tá? Eu vou aumentar as vagas. Vou colocar 32. É bom que agora tu já fez o que tu tá fazendo ainda agora. Aí vai ser mais suave pra entrar. Beleza? Ah, velho, que isso? Poxa, ser o primeiro a morrer é osso. Coisa de boot. Aí não, velho. Isso foi o... Que isso, mano? Poxa. Eu vou ver, eu vou ver. Pelo meu pato de infância. Pode ser, Isaac. Pode jogar. É xco, tá, mano? É xco, tá, mano? Eu vou ver isso, o tempo de... É xco, tá, mano? Estimando poraptou. Tô. É xco, tá. Tô, tê, um pouco de fade. Tô, tê. Tô, tê. Tô, tê. Tô, tê, tê. Tô, tê, tê, tê! Tô, tê need. Eu li lá, Storm Ô, valeu aí, Rafael É nóis, mano Que mano que tu gosta Muito gratificante esse teu comentário aí Ô, Storm, mano Sendo assim, mano Se aquelas últimas mensagens tuas for verdade Então a gente pode conversar, velho Entendeu? É, mano Nosso time perdeu, velho Time verde Por que o time verde sempre perde? Só porque é de alienígena Só porque é meu time Pô, Storm, então, mano Vai dar certo O time branco ganhou Não, eu vou fazer um x-skin bem top aqui, velho Um x-skin que eu sei que eu vou ganhar Aqui, ó Cadê? Cadê? Vamos lá, rapaziada Alienígena versus Alienígena versus Cadê? Galinha Galinha preta Ou pode ser a galinha branca também, tá? Alienígena versus galinha Como que vamos? Essa aqui vai ser fácil, né? Não, Storm Os alienígena amassa Cara, eu sou muito bom Olha o Levi aí, ó Brabo Bora, galera Alienígena versus galinha Alienígena versus galinha Eu vou dar um tempinho pra vocês Colocar a skin Vamos voltar aqui pra ver o código Alienígena versus galinha Alienígena versus galinha É tempo que eu faço aqui Pra cá As galinhas amassam Os ITs amassam as galinhas Meu sonho, sei Vamos, meus alienígenas Vamos amassar essas galinhas A galinha, velho É a skin do Storm E os alienígenas Não é a minha skin, né? O alienígena Então praticamente aqui É um x-skin Storm versus papuninha E, pô Isso aqui você já sabe, né? Já tá ganho Ó, o código tá aí, tá? 73, 11 e 54 Humilha a Lorena Pô, Levi Eu nem vi, velho Eu tinha clipado Porque quem humilha a Lorena Tem que ser muito bom Que estado você mora? Maranhão Eu não posso dar Meu endereço exato, tá? E se não o Storm Vem aqui tacar ovo No meu portão Essa galinha dele Posso dar o gol? E, mano Não pode ir de hack, tá? Vamos ver Aqui, ó A lenda Vamos, time Só bora Lembrando que o aniversário do papo Tá chegando Caraca, tu sabe, mano Quando é Eu não sabia que tu sabia Eu não sabia que tu sabia Que sabia, sabia, sub-R Na moral Eu não sabia que tu sabia Só não Não vaza aí Então a galera Vem de helicóptero aqui Tacar ovo na minha cabeça também Do nada Eu saio aqui de manhã Seguindo O Storm O Sub-Zero A galera Tô indo no helicóptero Tacando ovo Na cabeça Opa, opa 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 Não, vou jogar na frente Não vou arriscar aqui, não Seu nome era branco É, pô Antes de eu virar influenciador Agora o papai é influência Papai, papo Caraca, eu já li a própria Pegando pezinho Na minha opinião Quem pega pezinho A própria Toma Poxa Desviu 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 Do meu soco Parado Vem, Gustavo Pô, uma delícia Não tem como jogar A galinha aqui Tá ferrada Pô, que clã É esse aí Que eu tô vendo Todo mundo com a tag X, M, Y X, Y, M Deixa eu ver direito Como é X, M, Y Que clã é isso Que eu não tô sabendo Fazer um X clã Contra eles Pô, do meu time Não, velho Do meu time não Aí, ó Dei bloco sem querer Tá vendo Vou pedir desculpa Porque eu tô tentando Me matar Falando que essa daqui É minha Mano, tô muito vez 12v2 É nóis, hein, Gustavo Olha isso Puxi Ah, velho Eu nem acredito nisso Que eu descobri agora Lu, tu tá me ouvindo, Lu? Mano, tu nem acredita, mano O Midal tá desligado, velho Caçamba, mano Nem ferrando Filha da mãe Ah, isso Filha da soco Eu não clipei Eu não clipei O teu Revesse, cara Ai Olha o ódio Que bateu agora Eu me lembro Que eu tinha desligado ele Pra me fazer o Negócio ali Da copinha, velho E eu esqueci De ligar de novo Meu Deus Mano Eu perdi Um clipe lido Por causa disso Moral Olha a ideia do Enzo Enzo, vou te mostrar aqui, mano Como é que faz um half Ver aí se eu sou ruim Ou se eu sou bom Olha, como não lotou naquela hora, né Vou colocar só 28 30 1x0 pras galinhas Tem duas skins Galinhas Posso jogar com você Pode sim, Adriano Pode botar qualquer uma skin Qualquer um alienígena Ou qualquer uma galinha Entendeu Paraíso Não, mano Deixa ele falar É na zoeira Ele sabe que ele é amassado Por mim Todo mundo que me chama Pô x1, velho Porque eu já amassei Entendeu Eles querem revanche Mas era pro time do Storm Beleza Sabe que de virada É melhor, né Storm Será que tem entrada Dos hack Hack não pode jogar não, hein Toda cidade que tá Caindo Ah, sei, ó Hum Cidade tá caindo, mano Eu não tô sabendo, não Tô fora das notícias Quem for do meu time Vai ganhar Isso é temporário Então está Eu tô deixando vocês Fazer dois Pra vocês ficarem felizes Aí depois A gente mete a virada Bora x1 Olha o Moisés Moisés é outro boteco Muito bom Ele que é ruim De nada, mano Todos os zenzos Joga muito Rafael também Ó, nomes de meninos Que jogam muito Gabriel Rafael Enzo Daniel Danilo Ixi, véi É meu time E qual mais? Davi Davi Vou fazer um videozinho Assim Nome de Dos meninos Que jogam muito Toma Olha o Levi ali Os Levi São boteco Brincadeira Davi Daqui a pouco Coração Tá cheio de alienígena Aqui, não é possível Alessandro Alessandro também Joga muito Muito mal Graças a mim É o Breck Oxe Graças a mim É Minha valência É o Breck Se não fosse Meu Deus Se não fosse o Breck Eu tava morto Os Caio joga muito Não, não Os Caio são boteco Os Caio são os que mais Perdem no x1 É o Antônio chorando Errou o Raph Cala a boca Moisés Eu vou acertar um Raph Na próxima Tu vai ver Cala a boca A pouco Agora que o Midal Tá aberto Pode fazer um reverso Aí, tá, mano Midal Tá abrido Ixi, o Midal Tá desligado Meu Deus Agora ele Tá abrido GG Pode meter o reverso Aí, quem quiser Vai, Storm Storm é muito fujão Ele ganha as coisas Porque ele só fica fugindo Me chama o Caio de Soleil Hum Foi, né Ah, mano Foi mesmo no bloco Ah, mas no bloco Na burla Não conta Não conta Não sabia que teu nome era Caio Bom saber Salve, Luciana Agora o Enzo Tá pedindo salve Salve, Enzo É uma lenda, mano Eu e meu irmão Tô assistindo você Salve, Zão Aí pro teu irmão também, tá Tuas lendas Era possível, mano Tem três alienígenas aí, ó Tem duas galinhas só, cara É só matar o Storm Na verdade É só matar o Player 2 aqui E o Storm Morre sozinho Eu vou zicar ele Vou zicar o Storm Mano O Storm joga muito bem, cara Olha o dash que ele dá Aí, ó Tê louco Olha a movimentação dele Caraca, mano Ó Fazer revés Nossa, mano Olha a bola que ele fez Cara, é uma lenda Cê tá doido Olha o que ele vai fazer aí Presta atenção Olha só Olha só Olha 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 Agora ele vai fazer um rafs Olha isso Joga demais Nunca falha Nunca falha Zicado com sucesso Um a um, moleque É isso aí, Lorena Amassou Lorena Eu já falei que eu te amo Acho que já, né Um a um Respeita a minha zica, mano O Storm até Ficou Ficou calado aí O gato comia a língua dele Um a um Oitenta e seis Cinquenta e dois Meu Ah, esse Esse x-skin aqui Vai ser fácil Ó, eu dei um bombado hoje Caraca, mano GG demais Foi brecano? Foi brecano, Rafael? Vou começar a fazer Vídeo reagindo, mano Reagindo aos As jogadas dos inscritos Mas ainda vou organizar, tá bom Vou criar uma hashtag Vai ser papo react Aí vocês façam Uma jogadaça lá E me marca Vai ser quando eu Mostrar o rosto, hein Vai ficar mais legal Mano, se pá Esse ano é que eu mostro o rosto Cês acreditam? Se fosse o Wolf Que falasse O Storm perder na hora Então Aquele vídeo lá, mano Ixi, ixi Depressão Agora não tem mais Você salvou Você me fez rir Que é isso, Enzo Tamo junto, mano Receba aqui, ó O Papo curando a depressão Tirando a galera A depressão Eu vou me dar um O nome Papo Vai ser o nome de um remédio Agora, véi A partir de hoje Tamo junto, Enzo É uma lenda, véi Tu é forte Tu pera essa Meu Deus Sai Sai daqui, cara Sai daqui, cara Sai daqui, cara A edição aqui, galera Fica forte, né, mano Olha o cara voando Olha o cara, mano Olha o cara voando Vou fazer outro vídeo Daquele lá Voando os mapas tudinho Vai ficar massa Nossa, mano Vai amassar muito De novo, de novo, de novo De novo Ixi O controle desconectou Quase esqueci do like Aí é sentença Faz um track Depois um half Depois um Ndk E depois E depois Beleza, Nescauzinho Na próxima eu vou fazer, tá Na próxima Porque essa daqui Moisés Mizicou Moisés tá merecendo um multi, mano Ele fica Mizicando O Zão não vai dar multi neles não Mano, eu vou tela esse cara aqui Só porque ele fez o curso Olha a habilidade dele Seu apelido é Papinho Papinho Até que não ficou tão ruim, né Se fosse papinha Aí ia ficar ruim Olha o Ben 10, moleque Esse cara que fez o curso Agora que bora, mano Bote com o código da sala Já já Tá bom o Zé Mine Deixa eu acabar isso aqui O Ben 10 é jogar muito Você tá doido Piru amassado Com sucesso O cara vai ficar batendo no piru Mano, deixa o bichinho jogar Tá fazendo nada pra vocês Olha, ele é próprio Faz Caraca, Davi Tá dizendo, mano Que os Davi jogam muito Falando Seu inscrito novo Manda salve pra mim Salve, salve o Davi delas Ah, ele é delas Meu também, hein, Davi Salve os Lama, minha lenda Seja bem que tá o canal E aí, Rafael Comer meu Ruffles E é isso Cuidado pra mim Eu comer essa tua coxinha de galinha Uma coisa que eu gosto É uma coxinha de galinha Bom, mano, tá 2v1 aqui, tá É o Davi E o Diniz Versus Ele tá com a cor verde, né Não, não O Diniz não vai contar, não Tem que ser o Boteco Com a cor verde Então tá um v1 Davi Versus o TH E aí, Tiergames Salve, salve, mano A história começou Com o relógio esquisito Cruzou na minha mão E o moleque virou Paralelê Pipe Pô, mano Eu já tava cantando A musiquinha aqui Clássica Você sabe o que o peru Vai virar depois disso, né É, finalzinho do ano, né Vai virar um almoço Um jantar Tá falando disso, né Eu espero que sim Salve, Souza O que é zicano? Deixa eu te mostrar aqui O que é zicano Tá vendo aqui, ó Mano, o TH O TH joga muito, mano Você tá doido Olha isso Olha como ele joga bem Viu só Botei aquela lá Que eu gosto Que eu gosto muito Aquela lá o que E aí, Jodson Jato versus cachorro Se eu tivesse mais 15 de cachorro aqui, né Sem ser o lobo Até porque o lobo Não é cachorro 2 a 1, tá Storm, tu ouviu bem, mano 2 a 1 Tu ouviu bem, Storm 2 a 1 74 86 88 74 86 88 Tu ouviu bem, Storm 2 a 1, mano 2 a 1, tá, Storm Isto, ó Tô 2 a 1, tá Vamos dar essa música Tá chata já Isso aqui é boa E aí, Rafael Rafael toda hora Manda um oi Vou mandar um oi aqui Antecipa da minha Três oi pra ti Salve de volta, Moisés Ah não, mano Moisés voltou, cara Moisés voltou Vai me zicar Você tá doido Sai daqui Me zica não, Moisés Vai rar rafs de novo Ixi, mano Já vi que o Guizinho aqui É próprio aí, filho A movimentação deles Pena que ele já morreu bem aqui, ó Junto com o KTX Pode vir com movimentação Pode vir com W azul Pode vir com nick colorido Mas não troca, mano Não troca Tá vendo essa galinha aqui, ó Ó Pezinho Pezinho de novo Ó Só pra aquecer aqui, ó 1 2 3 4 Agora sim Bombadão Pulou Flexão Saiu Varadão Ô, moleque Pulou Flexão Sai aqui, mano Me atrapalha Fazer meus exercícios Vou eliminar que não tiver com a skin Ai, minha Nossa Senhora Esse pinguim é do mal Não gostei, não Ó Bombado Ih, foi bombado Foi uma empurrada Varadinha Linguim é do mal, ó Mata ele Parece que ele me mata Ah, faz isso não Matar esse peru aqui, na moral Ah, naquele que o peru voltou Eu queria matar os dois Aí, é F demais Eu, mano, vocês estão mandando mó textão aí Tá difícil Preparar aqui minha listinha dos momentos papo Qual é, mano? Faz isso não Vou dar a covete pra os caras não me matar E os caras me matam Ah, velho É FGzinho Ô, mano, isso acontece direto Salve, Ronaldo Ronaldo Me lembrou da Era do Gelo Nosso vídeo que eu te mandei Deve ser alguma besteira Depois, depois Depois eu vejo Lorena Pode fazer o revés da Lorena Tá humilda Com toda a Moicarinha Ixi Ah, velho Lorena foi de F É, pelo menos o PTZ ganhou 3 a 1 3 a 1 Os ETs ganharam Muito fácil Tava 2 a 1 já E só não tinha fixado o outro pra cá E aí, Play Jesus Salve Me deu um bombado Quem te deu um bombado, mano? DJ LP Não tem soco nem nada Suave, mano Pode jogar de boa Tem que jogar na pura habilidade, Ronaldo Dá uma pauta pra assistir Não, não quero Ser melhor que o GX Ih, mano Aí tu Aí tu brincou, né, velho Gustavo me humilha Em 50 mil línguas diferentes Oh, bora Uma X-Skin aqui Massa Bora ver se Como os alienígenas Ganharam isso aqui, né Aí vai continuar Sendo alienígena Só que agora Versus o GX-Tavo 7 Alienígena Versus Gustavo Então, mano Coloca o alienígena Verde Ou então Coloque o Istanbul James Que é a skin do Gustavo Só bora, mano Eu vou com o meu alienígena, né Ó, galera Do meu time aí Continua com o alienígena, tá, mano Mudar não Vou virar folha Vou me deixar sozinho Vou me abandonar Vocês não são os torres 93 14 56 93 14 56 Pode sim, Ronaldo Pode jogar assim O VTR VTR Acho que eu vou colocar Invisibilidade, mano Senão a galera vai me focar muito Oi, cara Me passa Um código Código de torneio, mano Se for isso Tem uma galera Mandando aí, ó O Danilo Tá mandando os códigos de torneio Pô, no jogo No jogo não, Rafael Bloco esse fruta Não gosto Nunca joguei, na verdade Enquanto morrer Vai lá Beleza, beleza Ai, minha mão Que burrice, mano Bate a mão Entrei, paizão GG, filho Eita Olha o tanto de GX Estava aqui, ó Bora ver se os paponinhas São Velhosinhos Do que os GX Estava Entrou um cara Com o nome roxo Foi isso mesmo Mito Toma Ó, fakezinho Paradinha Fakezinho de novo Nossa Senhora Esse aí não volta nunca mais Aqui É isso que eu faço com os hacks Tá bom? Vocês que usam o hack aí, ó Vem pra cá Pra minha live Vocês tomam, mano Só bomba de qualidade Tchau VW E aí, Rafael O Rafael mandando o oi de novo Olha, olha Gaiato E aí, Enzo Olha, mano Um Enzo aqui, ó Sou fã Ter o Enzo Ai, Pedro Mobile A DJ dos games Ai, DJ dos games Eu também mata Toma, Pedro Mobile Veja lá, vem Viu? 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 Não Tchau Fiu? Viu? Viu? Teve Viu? 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 Aí não, né, York? Que isso, mano. Olha o look dele. Você joga bola? Nossa, aí tu falou minha língua. Joga bola sim, mano. Eu gosto muito de jogar bola. Negócio que eu sou meio ruim, mas eu gosto. E eu faço um videozinho jogando bola. Gente, o que toque? Mano, parece que é um burro vacilo. Os caras ficam triscando nas bombas. Você vai me matar. Como não pegou esse soco? O que eu vou fazer com esse game? A musiquinha parece que eu não comecei a falar Sub-0 O que é isso, York? 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 O que é isso, mano? Ainda é possível ficar um V1, York. Eu quero. Agora eu mato ele. E fico já... Caraca. Calma, York. Não vou triscar. Não vou triscar. Só é, velho. Essa espátula é muito chata. Aí tu me quebrou, mano. Dá-lhe, dá-lhe. Pega. Eita, pai voando. Eita. Tô vendo que isso aqui vai zerar. Filha da mãe. Zera, não. Zera, não. Vai zerar, não. Não vai zerar, não, moleque. GG. 1x0, pois... Alienígena. Bão demais. Salve, Eva. Alienígena versus GX. Errei, moleque GG. Salve, meu time de alienígena. Vocês jogam muito, mano. Vocês são os melhores jogadores do Istanbul Guy. Eu confio que essa skin é nossa. Ó, se a gente ganhar, vai continuar o Alienígena. Aí vai escolher outra skin pra ir contra a gente. Imparável, filho. Ah, eu vou ver agora, está. Pra que a galera entre aí. Porque essa ali eu não tinha perdido, né? Não. E aí, rapaz. Você vive em paz, ele é gostoso. Ele comeu meu rosto. E aí, rapaz. Ah não cara, essas redublagens estouradas mano é muito engraçado Gordo metalúdico Ah não cara, depois eu vejo o outro Meu Deus Que isso cara, foi isso não Ai velho, era um trackzinho Para de me zicar ainda Pô mano, na hora que o B17 chegou eu errei um track Ficador, tá doido Salve B17 Vai ser melhor que o Cortex E nada mano, o Cortex joga muito Nunca que eu chego perto Não vou poder jogar Poxa MZ Suave mano, terça-feira tem live de novo Se eu telar aqui é uma lenda O Enzo né mano, tem que telar o Enzo, o Enzo é o melhor Eu vou tornei hoje não B17 Eu ia te zicar mas já perdeu um milésimo Pior que eu fui o segundo a morrer mano Sacanagem O cara foca muito Faltou um influenciador do meu time Meu time é tudo com mais de 5 toros Ixi mano, ai não é para mim Eu não tenho nem ranked Papo tem quantos anos? 91 Vou zicar os aliens Faz isso não Faz isso não Faz isso não Fica esse cara aqui ó O Peu Poxa, cadê os aliens mano? Tem a Lorena aqui Ah não véi Só porque eu telei F GX ganhou essa daqui Não tem ninguém com a cor verde Nossa, eu precisei de qualquer um Influencer Que isso mano, eu não sou qualquer um não Cara Eu sou o Mior Então Não vai dar dessa vez Não, mas sério Eu não vou jogar torneios não Beleza Storm Eu já sei que é o suficiente Vou só fazer essa livezinha 17 Depois vou sair Vou dormir mano Eu não dormi desde 4 horas Pode até ver que tem uma mensagem 4 horas minha no servidor Quero fazer Roma aí Mais um Roma Davi Tem um cara de alienígena Ah mano, pior Moisés É mesmo É mesmo, é mesmo E ele ganhou O outro O GX perdeu Olha ele joga bem Ah, GG demais Eu dormo contigo seu Salve Rafael Salve Zaquim Que ideia dele mano 2x0 pro time do ZT 2x0 pro time do ZT Assim fica fácil galera Bora dificultar aí mais um pouquinho Os XS aqui estão sendo muito easy Faz Brabo Salve Souza Tá fazendo sorteio Tô não Zaquim Inclusive eu queria testar se o sorteio funciona aí Calma aí Deixa eu fazer um teste aqui Criar essa linha aqui pra vocês Rapidão 960563 Deixa eu ver aqui se funciona Salve Maria Nova Vai Vai E Que Eu Eu acho que vai funcionar agora Eu acho que vai funcionar agora Eu acho que vai funcionar agora Acho que vai funcionar, mano Coloca aí Coloca aí, exclamação, eu Vê se tá certo Além de tá sem graça, que isso, mano A gente tá amassando, faz assim, não Exclamação, eu Vê se aparece aqui Ó, o Silvio aqui, colocou Ah, mano, funciona Tá funcionando o sorteiozinho Próximo mês aí eu faço sorteio de gema, tá Porque eu tô sem transferência pra esse mês Boa notícia, né, tá funcionando Se você não jogar com papo Pô, Enzo, entra aí, mano, na salinha, bora jogar Aí próxima Próximo mês que eu puder fazer transferência Aí eu faço um sorteiozão aí de Quinta gema E pra ter um cara Hoje não vai dar de calma, mas a próxima live eu tenho, tá Minha unha do pé tá doendo Que é isso Amassamos Se eu matasse ele aqui, ia ser lindo Galera, me ajuda aí Nós três morremos Eu fiz o white pra ver se algum deles fazia Fizesse half Salve, Souza Aí eu fui pensando aqui O Storm gosta de contar cal Nem falar nada, velho Seria bacana se tu falasse, né, na cal Eu entendi o que tu falou Mas, tipo, assim Seria legal se tu falasse também, né Contar tua voz linda, maravilhosa Tela Beleza Cadê tu? Aqui Não, peraí Nem eu tô aqui, não Sortei Sortei de emotes Como assim, mano? Sortei de emotes Pra me botar emotes na ponta de vocês, sabe? Porque se for isso, eu não posso Eles não colocam nem na minha, imagina Falou, pá, vou dormir Davi Bahia não, mano Falou, Davi Vou já dormir também, mano É o certo, né E aí, Uzumaki Pô, Silvio Tu é quem é aqui, mano? Ah, tá aqui, velho Eu procurei tanto Tá aqui, achei, achei Vai lá Faz a boa O Tales botou uns emotezinhos de bola Ele deve jogar bola, né Ô, Tales Tu sabe jogar bola, velho Sabe freestyle Que é o que eu quero aprender a fazer freestyle, mano É uma massa Boa, Silvin Joga muito, cara Beleza, Z-Miner Ó o lobinho voando Quem disse que o lobo não voa? Aquele lobo lá do Rampage Ixi, tem a Lorena aqui, fi 2v2, hein Acho que ainda tava com o efeito de brecar Senão, hein, Lorena É, fi Tive fazendo decarem em track Fica prender, Silvin As duas burlas mais básicas Vou dar uma treinadinha Salve, Rafael O brabo E aí, Snow Feliz, Z-Miner Vou colocar aí no chat e falar também E aí, Pão Boot Pô, mano, falou de pão Agora tu me deixou Deixou aqui Vontade de comer um Tenho mal fome agora Salve aí, Arthur Hoje eu vou fazer White de Marte Aí eu quero ver Ah, White de Marte é fácil Quero ver tu fazer Mito Só o Sharkzinho aí, minha lenda O que foi o último que O que foi o último que Que sobrou aqui do X-Skin Foi um Allen ou foi um GX Acho que foi um Allen, né Comer um o quê? Um pão, mano Pão P-A T-U-O A tolice A tolice Pede amizade Beleza, Flash Vou ver se tu mandou aqui Tem que mandar, mano Vê se ele mandou Vixe Vixe Olha, eu vou rejeitar aqui, mano Só pra Ficar aqui Ter vaga pra quem Colocar a tag Aí aparecer aqui Foi mal da rapaziada Colocar a tag, mano Que eu aceito Que eu parro Entendeu? Tem que colocar a tag, mano Então, mano Os humildes aí Se quiser mandar um pixão Tô ansioso do quezinho ganhar o torneio sem a morte 10-19 Interessante Vou deixar assim É, a gente ganhou, né Agora é Os Allen vs. Nyx Cadê a Nyx? Nyx, Nyx, Nyx Essa aqui é a Nyx, galera Aí ela é épica, minha Aqui, ó Aliens Aliens vs. Essa skin aqui Quem não tiver ela Coloca o boteco com roxo Quem não tiver o Allen Coloca o boteco com verde E fora ainda que chegou aí Que pediu um salvezão Foi o TRXKZ TRXKZ Vai que é essa aqui, né Aí, galera Essa skin aqui vs. O Allen Vai ser assim A skin que ganhar Vai com a próxima Vamos colocar aqui agora um Bombardement Desenrodada Depois um block dash Não, não Melhor Block dash aqui Bombardement aqui E por último BDL Cara, legal 58, 11, 20 58, 11, 20 Aí, ó Nyx contra Allen Eu vou te caçar Que isso, Isaac Que doideira de mal Você tá colocando Três rodadas, fi Block dash Bombardement E depois Block dash Lendário O Storm é todo mundo Ele só sabe jogar um mapa Meu Deus Nyx versus Allen Ali Ah, velho Sério isso? O próprio time Já tá me eliminando Aí, ó Tá vendo Não é coisa que se faça Era o Gustavo e eu ganhei Uai, mano Falaram que O negócio não preste atenção, entendeu? Falaram que o Allen tinha ganhado, velho Pô, foi mal, Isaac Por isso que eu tava nem precisando me caçar, né, mano? É, tu tá certo, Lendor Pô, foi mal Foi realmente isso Que isso, Emanuel? Tem um influenciador aqui, galera E o Emanuelzinho Brabo E isso aqui já era Sabia, fi Ó o Bomba Caraca, mano GG É, louco Coloca Super PNX Ah, pra gente adicionar, mano Tem que tá com a tag Ou isso Minha outra foto Quem fez foi o Sax Caraca, mano O Sax, né, velho E aí, pô Já viu se um dia a gente Esbarra com o Sax Aí na rua Quando todo mundo Tivesse encontrado Já pessoalmente Aí ele tá lá com Uma barba Uma barba de Papai Noel Tudo musculoso Moreno não, fi Eu sou o Sax, paponinha Storm E caraca, mano Cê é louco Que doideira Vou eliminar, hein Vou eliminar, hein Vou eliminar, hein Só vem muito boot Ah, as Nix Foram tudo embora, velho Nesse mapa aqui Ah Enquanto o Moisés Ele tá de GG Toma o Block Storm Só Vlite Antes de chegar no BDL A gente já ganhou Agora é só Eliminar aqui o Moisés Fazer um rom E começar outro Pega o Moisés Todos versus o Moisés Agora o meio time Tá me matando Fazer um rafo Fazer um rafo aqui Eu não sei fazer rafo de direita, velho Só de esquerda Eita Pega Se eu vim Ah, não Ano passado Permeteu que Demostrar o rosto Quando eu comprasse o PC Quando eu comprasse o PC E montasse meu estúdio E eu já não fiz isso Só tenho o PC Fica mais legal, mano Tá bombado lá pra dar seca Viu, mano Pode mexer comigo, não Senão isso acontece Aprendi com o Stor Mano Mano de experiência Que ele tem Ah, então era tu, né Moisés Tô mole Tem outro Moisés aqui, velho Novo e o Arthur Tem que ter o Estúdiozinho também, velho Não floda não Senão o Stor Vai te capotar, hein Já avisei Agora eu vou já encerrar aqui, mano Que minha vida tá começando a doer Aí eu vou criar 2v2 3v3 Já, já Quero ver o capote Quero ver o capote Quero ver o capote 1x0 pro time do Allen, né Agora eu vou colocar aqui o mapa no meio Colocar um Traser Bora Traser fica da hora 79, 19, 30 79, 19, 30 Oi, papinha Salve, Antônio Putz do Stor Não vai mais, velho Se você estiver me ouvindo aí Já vai um 2v2 Queria que tu estivesse aqui Salve, Uno Salve, Rafael Faz um salvão pro Rafael aí Ele é bravo Mano, eu vacilando aqui Mó calosão E aí Assim Assim Ô Antônio Tem que colocar a tag pro meu adicional, tá? Tem um hack, mano Nem vi, ó Bora eliminar ele Tá ali, ó Ih, nick feião, nick feião Azulzão, meu nick nem assim E pra gente eliminar o hack Os caras se confundem, mano Não é eu que sou o hack, velho Esse cara aqui, ó Eu, o placar tá 1x0, tá? Esqueci de atualizar Boa, mano O Bruno Caraca, eu nem vi esse cara Toma Eita, Sambu Como é que Sambu voltou? Caraca O Xuzão doido aqui Pega Boa, Tutu Ai, velho Eliminei uma lenda ali no bloco Foi mal Vixe Põe, tem que ser rápido, velho Assim que eu criar, velho Tu já olha o código rapidão Entra lá no jogo E taca ele lá O hack ferrou com a vida do papo, né? Diz Mata o hack Aí a galera se confundiu Vem me matar Sacanagem E, ó Badaço Pega o dinamito Ainda tem uma Nyx aqui, ó Pega, ela Pega Caraca Mas ela foi de F Ainda não morri, galera Tô jogando ainda Ainda não morri, galera Ainda não morri, galera Ainda não morri, galera Mas ela foi de F Ainda não morri, galera Mas ela foi de F Ainda não morri, galera Mas ela foi de F Ainda não morri, galera Mas ela foi de F Ainda não morri, galera Mas ela foi de F Ainda não morri, galera Mas ela foi de F Ainda não morri, galera Voltei. 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 Acesse o nosso site www.fema.org Banan é meu único emoji, tá vendo? 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 e eu e você quer ser meu o homem que chato esse negócio aqui não funciona velho, olha isso vai funcionar salinha delicada os caras se matando ali eu vou ficar aí longe, mano as abraçadas de vocês olha o tabacudo aí, ó precisa fazer uma flexão, moleque não fez uma coisa dessa, não que menino desumilde desumilde demais, velho pode ver o vídeo mostrando como dar bombado com espátula pô, eu até faria, mas eu não tenho espátula, velho é muito legal, sabe valeu, Eduardo, tamo junto você também é muito legal, brabo do lado dos gráficos ficou melhor essa live, mano que é bugada cocila na qualidade salve, José eita, José você chegou atrasado, hein, mano vou já encerrar aqui olha o Eduardo aqui a lenda enquanto você joga aí eu vou tentar arrumar esse negócio aqui se você quer ser meu namorado fica ligado prestar atenção na minha condição estourou, foi mal estou muito exigindo eu sou a boa miguel se você quer ser meu namorado fica ligado prestar atenção é que você não pode exigir é que você não pode exigir a conta de raiz pode exigir na conta normal, hein ah, pode ser, Pedro pode ser a conta normal é o adição a de raiz não pode, né meu amigo tem só amizade porque o Sazak ele falou que eu tinha amizade porque eu tinha alguém no chat para beber se não me engano acho que eu já tirei ele não me lembro de Sazak eu vou dar uma olhada já já pior, né eu posso adicionar eu posso tortear uma amizade tortear a X1 também antes e depois eu já barba o X1 ô, ô Silvio eu vou fazer o vocês vão rolar o dado aí pra gente tirar o maior número para o X1 calma aí eu já falava pra vocês como vocês rolam o dado tá muito alto não quer, tá baixinho eu achei que tava baixinho caraca, Bruno joga muito sim, Pedro ô, tu coloca a tag aí entra na sala e me adiciona, tá aí eu vou ver não, não é assim não não é assim não, Silvio deixa eu acabar aqui infelizmente não tem soquinho triste, mano triste joga só na burabilidade mano, só fazendo burla essa sala só de coração ficou meio paiana ficou demorou demais só botar aqui agarrando o vento atacando o espinho faz o white fugindo das burlas vamos lá eu vou vou sortear o o X1 comenta aí o X1 dele não tinha soco em janeiro mesmo assim jogava e pô não sei quem tava me perguntando aí outro dia sobre o soco de fogo o próximo passo é do soco de fogo se não me engano aí depois que vem o passo do novo emote voltei, papo pô, Lu eu tava dizendo aqui, mano que eu tô chorando até agora por causa do clipe que eu perdi que tu fez revés tamuzinho tamuzinho ó, vou sortear aqui o 1 X1 tá bom vamos fazer assim, ó coloca exclamação D20 quem tirar o maior número eu vou X1 não coloca duas vezes não, tá coloca só uma vez exclamação D20 10 o Lu deu 10 até agora o Lu conseguiu 10 ó o Eduardo conseguiu 18, mano ih, 3 até agora o Eduardo tá com o maior 8 vou contar até 10 1 2 3 4 vixe, véi o Alejandro aí deu 20 caraca beleza vou X1 com o Alejandro e o Alejandro já deu, já deu, já deu pode parar de mandar D20 vai lá, Alejandro qual é teu nick, mano pra me expulsar aqui quem não for tu qual é teu nick aí, Alejandro agora nem sei se ele tá jogando né vou criar uma sala pra vocês e eu vou X1 com ele já deu, mano o Alejandro já ganhou qual é teu nick, Alejandro? qual é teu nick, Alejandro? Uai, eu não entendi. Leandro, manda teu nick pra mim ver quem é tu aqui. É, mano, pelo visto... Pelo visto, a Leandro não vai. Entra alguém aí. Primeiro a entrar, eu vou x1. Olha, Leandro, tá esperando teu nick, mano. Pra me deixar tu entrar aqui na salinha. 813031. X1 gratuito. Olha, mano, o Eduardo entrou, GG. Ele tinha tirado o segundo maior número. Pão demais. Mas eu falei, porque eu ia... Vixi. Eu ia criar uma sala pra vocês e o x1. Ah, velho, eu tirei. Eduardo, te elimina aí, mano. Eu tirei o... O soco, velho. É tu de novo, tá, Eduardo? Goku. Seu nick é Goku, velho. Vou fazer um de novo aqui com o Eduardo, tá? Mas eu criava de novo e não botava o soco. Entra aí, Eduardo. 561006. Deixa ele entrar, tá, rapaziada? Deixa ele entrar pouco. Boa. Aí depois eu vou um x1 com o outro. Vou fazer o x1 depois desse, tá? Relaxar. Eduardo vai ser amassado, fi. Ó. 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 Não pode pular, tá, Eduardo? Ih, aí ficou, fi. Ah, aí não. Eu dei mole. Vai voltar? Voltar nunca. O Eduardo foi amassado. Tô sem chamar pra pôr a tag, desculpa. Ô, mano. Então, quando tu conseguir, tu... Me adiciona, tá? Quando tu conseguir as gemas. Aí tu vem aqui na live de novo e fala... Eu podia conseguir as gemas, mano. Coloquei a tag. Agora me adiciona. Aí eu adiciono. Bora. Vem outro no x1. 670637. O Bruno. Segura, hein, Bruno? Vê papo fã. Beleza, Sharkzinho. Me manda convite que eu vou já te adicionar lá. É nóis, Eduardo. Também jogou muito, mano. Aqui tem o NDK lá, ó. Agora quem vai ser... Poxa, que isso? É o Zeda aqui. Eita, tá com um hack de Nick aí, né? Safado. Vou saber, Zeda. Vou saber teu papel. O Zeda já sabe dar seu cobreca, né? É verdade. Oxi! Espero que o Samu não tenha... Não esteja vendo isso aqui. Me ajuda a zerar o Block Dash lendário. Depois eu faço uma maçadinha pra gente zerar, tá? Ó, eu vou criar uma maçada de 10. Quem quiser, ó. Pode entrar. 56, 96, 35. Aí eu vou fazer uma maçada de X1. 56, 96, 35. Você joga Roblox? Jogo não, Pedro. Mano, eu só jogo o Stambogás por enquanto. Tem outro jogo que eu jogo aí, que é de tiro, mas... Quer dizer, eu jogava. Há um tempinho que eu não tô jogando ele, não. É o PUBG Mobile. 26, 18, 3. O Sharkzinho, já já eu vou dar uma olhadinha lá, tá, mano? Ixi, a Lorena. Não, não, a Lorena não, não. Vou dar outro. Ai. Esse X1 aqui vai ser insano. Ô, Samu, eu tô no X1, mano. Vamos, Roblox. Mano, eu nunca abri o Roblox na minha vida. Nunca. Não sei se a Lorena ganha zerando de mim, mano. Eita, Lorena, Hakuda. Mano, sei lá, eu gosto muito de dar o soco e pegar a pezinha. Aí, ó. Mal bom. Coisa de pro play. Vem, vem, vem. Pula. Pula. Ih, gastei à toa. Ó, trollagem, ó, trollagem, ó, trollagem. Ah, não, minha internet tá caindo. Ah, mano, a Lorena sabe. A Lorena sabe da minha trollagem. Só quem assiste o último short entendeu o que eu quis fazer aqui. Ó, mano, o X1 de pro play é demorado assim, tá, rapaziada? Vocês não ficam com tédio aí, não. Só olhe e aprende. Mano, não tá dando dash. A Lorena não tá querendo me matar, não. Ei, Lorena, bora, bora, bora. Tentei de botar aqui isso. Ai. É, deixa eu fazer burda. Põe, vem que ela não quer me matar. Fazer o mito, então. Ah, a Lorena é muito pata, né? A Lorena é muito pata. Vou criar uma sala de 25. X1 depois de novo. Ó, acabou a sala de X1, Josiano. Criar uma sala de 25 agora. Vem. 69, 34, 77. 69, 34, 77. Vem, Poco. Ô, Poco, tu fica vivo. Aí eu também. E no final a gente vai com o X1. Entra na sala, Pedro Henrique. Entra na sala, por favor. Entra na sala, por favor. Fala, Daniel. Ó, bateu o sono aqui. Eu vou sair fora. Vou dormir até amanhã. Põe até Baiana. Tô nada. É, só... Baianice mesmo. E Guilherme, não pode de hack, velho. Entra mais um aí. Ó. Ih, mano, pior. Acho que ele já me pediu, né? Então fica mais fácil. Eu vou ali no... No convite e aceito ele. Eu tirei o hack, mano. Primeiro que você morre solo. Que isso, velho. É assim, é pouco. Pois espere, me aguarde. 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 Mano, se esse vítima me acertasse aquele soco. Ei, pô. Que é só pra mim matar, velho. Mata a Lorena aqui, que ela gosta de me matar. Eu soco o pé do dedo, velho.